E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo ótimo. Você já pensou em como você estará quando envelhecer? Claro que não, né? Você deve estar pensando assim, falta muito tempo ainda, nem penso nisso. Mas, sabia que pensar nisso é muito importante agora? Vamos entender por quê? Então partiu! Mas antes, que tal clicar no joinha e se inscrever no canal da TV Comunhão, se ainda não estiver inscrito. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Eu tenho certeza de que eles vão curtir muito. Bem, galera, o fenômeno envelhecer é natural e presente em toda espécie viva. Nós, seres humanos, estamos sempre mudando, nos transformando, até o fim das nossas vidas. Nascemos bebês, nos transformamos em crianças, depois em adolescentes, ficamos adultos e chegamos à velhice, quando a pessoa fica idosa. Aqui no Brasil, são consideradas idosas as pessoas com a idade igual ou superior a 60 anos. Nós até escutamos falar que nessa fase da vida elas estão na melhor idade. Eles têm direitos e prioridades. Você já deve saber disso, né? Mas você conhece esses direitos? Sabia que é muito importante a gente saber disso? É que vivemos em um tempo em que as pessoas envelhecem cada vez melhor, porque a medicina avançou muito e ajuda nisso. Então, mesmo achando que ainda vai levar um tempo para a gente envelhecer, é legal saber os direitos e prioridades que a gente precisa respeitar. Querem ver alguns? Todo idoso tem o direito de ter um lar, uma família, e se sentir protegido, receber carinho e atenção. Afinal, todos gostamos de nos sentir amados, não é mesmo? Ele também tem o direito de ir com frequência ao médico e até de ter medicamentos gratuitos para se tratarem. Os idosos têm preferência para se sentar no ônibus, para usar vagas especiais nos estacionamentos e para serem atendidos primeiro nos bancos, nos hospitais, nos supermercados. Mas será que todo mundo tem respeitado os direitos das pessoas idosas? Vamos pensar como sempre dizemos aqui. Será que estamos tratando essas pessoas como gostaríamos de ser tratados? Se a resposta é sim, então está ótimo. E o que isso significa? Significa tratar com amor, com respeito, paciência, dedicação, atenção, carinho, gratidão. Por isso, é muito importante ouvi-los considerando a sua experiência de vida, fazer com que a pessoa idosa se sinta, apesar de todas as suas limitações, alguém importante e útil, respeitado e valorizado onde quer que esteja, na casa dele, na escola, nos abrigos, em toda parte. Você sabia que, em países como a China e o Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito? Lá, eles consideram muito a experiência e a sabedoria dessas pessoas que já viveram bastante e têm sempre muito a ensinar. Na tradição japonesa, o aniversário do idoso é festejado de forma solene. No Japão, o Dia do Respeito ao Idoso é comemorado desde 1947, um feriado dedicado aos idosos, quando os japoneses oram pela longevidade dos mais velhos e os agradecem pela contribuição feita à sociedade ao longo de suas vidas. Na sociedade chinesa, é comum se encontrar anciãos de 90, 100 anos, fazendo diariamente atividade física nos parques municipais. A doutrina espírita amplia o nosso entendimento acerca do amor ao próximo ensinado e vivenciado pelo Mestre Jesus. Possibilita-nos a compreensão de que somos todos espíritos em processo evolutivo, com conquistas morais e espirituais alcançadas, mas com muito mais a desenvolver. Através desse entendimento, podemos perceber mais facilmente nosso próximo como um irmão de caminhada, que tem tantas virtudes quanto defeitos, assim como nós os possuímos e que precisa de auxílio e compreensão, como também necessitamos. Encontramos na família o grande laboratório que reúne pessoas com várias experiências, vivendo no dia a dia com as suas características e em várias posições de parentesco, como pais, filhos, irmãos, tios, avós, entre outros. No ambiente familiar, encontramos os pais aprendendo a dedicar-se ao próximo na figura dos filhos queridos e necessitados dos seus cuidados para darem os primeiros passos na sua jornada reencarnatória. Encontramos os irmãos no aprendizado do respeito, da divisão, do cuidado, os primos compartilhando das descobertas e dos desafios próprios da juventude desafiadora. Encontramos ainda aqueles mais velhos nessa experiência existencial, no papel de pais, avós, tios, em mais avançada idade, que chamamos de idosos. Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, orienta que possamos dar aos idosos os mimos do seu agrado, o mais confortável cômodo da casa, a alimentação favorita, exercitando a gratidão, retribuindo todos os cuidados que ele nos ofereceu durante sua existência. E, caso não tenha sido dessa forma, exercitar o amor verdadeiro que dá sem esperar nada em troca. E tem mais uma coisa que precisamos pensar. O envelhecimento traz a necessidade de sabermos lidar com as perdas. Do ponto de vista físico, por exemplo, começa a perda progressiva da saúde, da memória, às vezes da audição, da visão e das melhores condições de locomoção em um corpo que vai inspirando cada vez mais cuidados. Então, para melhorar isso, precisamos favorecer a inclusão social do idoso, promovendo o sentido da sua existência, em todas as atividades realizadas em família ou entre amigos. Não esquecer de incluí-los, observando suas limitações. Ao visitar o idoso, levar algo que ele faça bem à saúde. Uma boa conversa, boas notícias, palavras cruzadas, linha para fazer crochê, uma fruta que ele possa consumir, um livro que ele goste. Nas festas de aniversário, de Natal, seja criativo. Chega de tanto pijama e chinelo. Lembre-se, a pessoa idosa tem todo o direito à felicidade. Exercite a gratidão, o perdão, a solidariedade para com ela. Vamos espalhar e exercitar essa ideia? Fechado, então. Afinal, respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, e respeito é bom em qualquer idade e em qualquer lugar, não é mesmo? Eu sou a Bianca e te convido a compartilhar essa ideia. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, com o nosso programa Partiu Falar de Espiritismo, da Comunhão Espírita de Brasília. Até lá!